Boa tarde, quarta-feira, 28 de fevereiro, último dia do mês. Nós temos aí o final da tarde aqui em Rio das Antas. Hoje tivemos dia nublado, com algum chuvisco no decorrer do dia. Pouca chuva, pouco volume. Para amanhã, condição muito parecida, um pouco mais de sol pela manhã e à tarde condições de chuvas. Possibilidade de chuviscos, na realidade, na região meio-oeste catarinense. Essa condição para amanhã segue também na sexta-feira. Condições de chuvas mais no período da tarde, condição pela manhã um pouco mais aberto, com sol entre nuvens. À tarde, chuvisco. Possibilidade de chuviscos. Na realidade, o volume pequeno também se ocorrer na faixa de 1, 2 milímetros. Os volumes maiores devem acontecer no final de semana, sábado e domingo. Condições de muita nebulosidade a partir da metade da manhã em diante. E condições de chuvas no decorrer do período, com maior volume ainda no domingo, em torno de 10, 15 milímetros. Em relação ao calendário lunar de plantio, nós temos para hoje, amanhã, até na quinta-feira e sexta-feira, até às 19 horas, a recomendação do plantio de espécies onde se consomem os frutos e sementes indicados para essa época do ano. A partir de sexta-feira, às 19 horas, então, temos a recomendação do plantio de espécies onde se consomem as raízes. Essa condição vale para o sábado e domingo até às 16 horas, até às 4 da tarde, um pouquinho antes do jogo de futebol de domingo. Essa condição, então, para as raízes, cenoura, beterraba, rabanete e nabo, são várias as opções que nós temos para essa época do ano. Depois, temos a condição de lua fora de curso, tanto no final da tarde de domingo, bem como na segunda-feira também, lua estará fora de curso, não beneficia nenhum tipo de cultivo. São essas informações. Uma boa tarde, um bom início do mês a todos.